Música Você só é salvo Quando é verdadeiramente batizado Com o Espírito de Deus, pelo Espírito Santo Unido a Ele no poder de sua ressurreição Seguindo em frente com sinais e maravilhas Seguindo esse Espírito Santo Por onde quer que Ele vá Os sinais seguiram os profetas Os sinais seguiram Jesus Cristo Os sinais seguiram os apóstolos Ele disse, estes sinais os seguirão Até que Ele retorne É assim que isso diz Irmão Branham E de por todo o mundo E pregar este poder e demonstração A todas as nações E faltam dois terços ainda Que nunca ouviram disto E estes sinais os seguirão A eles Todas as nações Glória Ufa Oh que coisa Talvez vocês venham a pensar que eu sou louco Como as coisas estão acontecendo Ele disse nos últimos dias Ele disse nos últimos dias Não tema só um pequeno rebanho Porque a vosso pai agradou dar-vos o reino Assentados juntos em lugares celestes Irmão, eu lhe digo Amo esta boa religião do tempo antigo Sim senhor Ancora você em Cristo A igreja do Deus vivo é livre Aquele que o Filho libertou É verdadeiramente livre Nações estão ruindo Israel está despertando Os sinais que a Bíblia predisse Os dias dos gentios estão contados Sobrecarregados de angústia Retorna ó disperso ao que é teu O dia da redenção está próximo Os corações dos homens estão falhando de medo Sede cheios do Espírito de Deus Vossas lâmpadas preparadas e limpas Olhai para cima A vossa redenção está próxima Saia disto Seja cheio do Espírito de Deus Seja cheio do Espírito de Deus O dia da redenção está próximo O dia da redenção está próximo O dia da redenção está próximo O dia da redenção está próximo